Vamos para os Estados Unidos, do Rio para Nova Iorque, com a ajuda do nosso editor de Internacional, Fabrício Knight. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Bom dia. Daqui a pouquinho começa a Assembleia Geral da ONU, com discursos do secretário-geral António Guterres, do presidente brasileiro, que tradicionalmente abre o evento, o presidente Lula. A gente vai acompanhar juntos aqui, logo mais, claro, não é, Fabrício? Com a perspectiva de que tipo de discussão apresentada na Assembleia? Olha, a gente deve ter quatro pontos focais dessa Assembleia, não só falando de discurso, mas da Assembleia em si, porque logo depois do Lula, quem vai falar é o Joe Biden e é o último discurso de Joe Biden na ONU hoje. A partir ali, aproximadamente, às 10h30, deve discursar Joe Biden. A gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, claro. Eu separei, inclusive, quatro pontos para a gente discutir, para a gente trazer aqui o que a gente deve aguardar nessa Assembleia. Então, primeiro, claro, guerras. Aqui a gente está falando de guerra na Ucrânia, o Zelensky está lá em Nova York. Hoje ele tem conversas com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Tudo isso para angariar apoio. Ele também deve apresentar o plano de paz para Joe Biden, que a gente já trouxe aqui na semana passada. Ele não deu detalhes sobre o plano de paz, mas falou que vai apresentar para a Casa Branca, que era uma promessa que ele havia feito, mas o fato é que a guerra na Ucrânia deve ser ofuscada por outra guerra. Lá no Oriente Médio, o Líbano tem, nesse momento, 558 mortos e mais de 1.400 feridos por conta dos ataques de Israel no Líbano desde ontem. Esse número que tem crescido, a gente está falando aqui de pelo menos 50 crianças mortas, segundo o Ministério da Saúde libanês. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikat, cancelou a viagem dele à Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda não confirmou. A expectativa é de que, caso ele vá, isso aconteça na sexta-feira. E se isso acontecer e Benjamin Netanyahu discursar lá na ONU, muito provavelmente a gente vai ver a saída de diplomatas, a saída de pessoas do pavilhão do salão, onde Benjamin Netanyahu irá discursar na ONU como forma de protesto. Isso acontece, tradicionalmente, quando algum país está em guerra. Já aconteceu com diplomatas israelenses nos últimos anos, aconteceu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, quando ele discursou ano passado também, em 2022. Os diplomatas representantes de outros países simplesmente saíram do salão e não deram ouvidos para o que eles tinham a dizer. E aí, falando do Biden, o segundo ponto aqui da nossa lista, ele deve fazer um discurso focado no seguinte, lembrando os seus quatro anos de mandato, até uma coisa quase que eleitoreira, pensando nas eleições desse ano lá nos Estados Unidos, mas também para sementar a política internacional do governo dele. Então, ele deve trazer apoio à Ucrânia, incluindo a disponibilidade de mais armas para o país e também uma solução diplomática para o Oriente Médio. Biden ainda acredita que isso é possível, apesar da diplomacia ter falhado várias e várias vezes em conseguir um cessar-fogo e a saída dos reféns. O meio ambiente também vai estar em pauta. A gente tem discussões, claro, sobre mudanças climáticas, também aumento do nível do mar. Teve um representante do governo da Samoa, que é um micropaís ali da Oceania, ameaçado de desaparecer do mapa por conta do aumento do nível do mar, que jogou a responsabilidade para os países ricos. Disse o seguinte, nós, países pobres, não podemos arcar com esses problemas que são dos países ricos. Colocando a responsabilidade também no G20, que vai se reunir aqui no Brasil esse ano. E aí, finalizando o Conselho de Segurança da ONU. Essa é uma questão estrutural da organização. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer estão lá. O Macron não estava no passado na Assembleia Geral. Esse ano ele está. Keir Starmer acaba de assumir como primeiro-ministro, mas ano passado o Rishi Sunak também não estava na Assembleia Geral da ONU. Eles devem participar de discussões envolvendo esse tema. Qual é a possibilidade aqui? Segundo a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a linda Thomas Greenfield, a possibilidade de admissão de dois membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU vindos da África, além de Alemanha, Índia e Japão. Só que todos esses cinco membros, sem poder de veto. Para que isso aconteça, vai ter que ter uma reforma na ONU, que pode acabar ali sendo barrada por conta de uma divisão interna no Conselho de Segurança dos membros permanentes, principalmente Estados Unidos, Rússia e China. Isso aí pode dar uma briga, mas é uma reivindicação antiga a mudança no Conselho de Segurança da ONU, incluindo do presidente Lula. E nessa possibilidade, o Brasil estaria de fora de um assento permanente. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente vai acompanhar juntos aqui na nossa programação, ainda no Jornal da Manhã, no Morning Show. vai ser entre nove e meia, dez e meia, que os discursos vão se concretizar, do presidente Lula, do presidente Biden também. A gente vai acompanhar juntos. E vamos saber do Zé Maria Trindade qual é a expectativa do Zé Maria para daqui a pouquinho. É uma grande responsabilidade do governo brasileiro diante de um pronunciamento importante na Assembleia Geral da ONU. não só pela primazia, pela tradição de abrir o Conselho, a fala dos presidentes e dos representantes, mas também pelos assuntos envolvidos. Esse primeiro, a paz mundial, que defende o presidente Lula, é um debate muito sério e muito pesado. Conversei aqui com representantes de segurança internacional e eles me dizem que há, sim, a possibilidade de uma ameaça séria ao planeta e que seria até pior do que desastres ambientais sobre o armamento de destruição em massa. Há uma convicção muito problemática e que ninguém fala, mas o que eu vou dizer aqui. Os artefatos nucleares estão a ponto de cair nas mãos de terroristas. Dizem os líderes internacionais que é uma questão de tempo. Houve um progresso na tecnologia nuclear e são artefatos mais leves, menores, com poder de destruição controlado ali, mas é um artefato nuclear. E também armas de destruição em massa que fatalmente vão cair nas mãos de grupos terroristas. Isso deve preocupar e acionar todos os instrumentos de inteligência internacional contra essa possibilidade. Por outro lado, a ameaça pesada de destruição em massa está no clima, o aquecimento global, essas tragédias ambientais que estão acontecendo no mundo inteiro, de enchentes, secas prolongadas, e isso deve, sim, preocupar e muito a comunidade internacional. Além disso, existe um problema que mina até o próprio desenvolvimento do capitalismo, que é a possibilidade da inteligência artificial mais do que desempregar, é tornar inexpressivos seres humanos que são mais importantes. É uma preocupação que está nascendo e o presidente Lula tem que expressar isso nesta representação e no discurso do Brasil. O discurso foi escrito por Celso Amorim.